Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays bem editados de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Então gente, faz algum dia aí que a gente comentou sobre a insatisfação dos fãs com o upgrade gratuito de Ghost of Tsushima. Enquanto muitos aí estão lançando seus jogos no Playstation 4 e depois fazendo um upgrade gratuito para a versão de Playstation 5 com melhorias e etc, a Sony está indo na contramão. Ela pegou, por exemplo, Ghost of Tsushima e colocou um upgrade pago. Então você quer pagar R$50 se você quisesse aí agora jogar a versão dele de PS5. Que foi reclamação de muitos fãs, além do preço de você ter que pagar, além das melhorias que não valem a pena. São melhorias muito poucas, você quase não nota diferença em muitos aspectos do jogo em relação a isso. Então a Sony está querendo agora fazer isso, já que ela não está conseguindo mais vender remaster como era antigamente, ela está tentando colocar esse valor nos upgrades gratuitos. Mas agora ela foi além com Horizon Zero Dawn e pode ser uma possível mentira dela, pelo fato de que ela falou que o Horizon teria um upgrade gratuito e agora não. Só que é pior, porque o Ghost of Tsushima a gente pagava só o upgrade e agora você não pode. Você tem que comprar o jogo completo de novo se você quiser jogar no PS5. Que estratégia boa, né? Vamos falar sobre isso aqui então. Puxa o Bokista aqui do nosso lado e vamos embora para o vídeo. Então, foi anunciado aí agora praticamente, né? Vocês estão vendo que esse vídeo está saindo em um horário diferente, porque é uma notícia um pouco mais rápida. Os preços aí do Horizon Zero Dawn, né? E ele mostrou aí os preços da edição básica que você tem, a Standard Edition, que é a versão básica que você tem no Playstation 4, no Playstation 5. E você tem a versão maior, né? Que é a versão especial aí, a Deluxe-zona, né? Que é a maior de todas. E são as versões digitais. E nas versões físicas você tem outras versões, como uma que vem com o Steelbook, outra que vem com edição de colecionador mesmo e uma maior ainda que vem com um monte de coisa. Enfim, né? Eu não quero entrar nesse assunto. Eu quero falar sobre a questão dos upgrades e dos preços dos upgrades em geral. Então vamos voltar aqui para a edição digital, que é onde a gente vai se basear aqui, que é mais fácil para entender. No Playstation 4 você vai ter a versão básica do jogo, onde você pode comprar para jogar no Playstation 4, de R$300. Então você vai ganhar o jogo completo para jogar no Playstation 4 e no Playstation 5, a versão de Playstation 4, tá? Não tem upgrade nem nada. Você tem a versão dele de Playstation 5, que é com upgrade de Playstation 5, que aí já está R$349. Então se você for jogar no Playstation 5, você vai comprar essa versão se você quiser. As melhorias, que a gente não sabe 100% como é que são ainda, para o Playstation 5, tá? E tem a versão deluxe, que custa R$400, que vem o jogo tanto para o Playstation 4 quanto para o Playstation 5. Vem trilha sonora, vem alguns livros de ilustração e blá 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 blá. Ou seja, a versão deluxe basicamente é o upgrade. Então, seja, se você tem um Playstation 4 agora, você vai comprar, sei lá, não vou comprar o Playstation 5 agora, vou comprar o Playstation 5 só daqui dois anos, por exemplo. Se você planeja no futuro, sei lá, ah, eu vou querer ter essa versão para jogar no Playstation 5, né? Você não tem uma opção de depois falar, ah, eu posso fazer um update e jogar gratuito, ou pelo menos, como é o Ghost of Tsushima, que ainda é ruim, você depois de alguns dois anos, ah, vou pagar esses R$50 aqui a mais para receber o upgrade e jogar a versão de Playstation 5 agora que eu comprei o Playstation 5. Não acontece isso em Horizon Zero Dawn Forbidden West. O que você precisa fazer agora é que se você já planejar jogar aí o jogo no Playstation 5 no futuro, você tem que comprar a versão digital deluxe, você tem que pagar R$400 na digital deluxe, tá? Ou seja, se você comprou a versão de Playstation 4 e você vai querer jogar no Playstation 5 e você não comprou a deluxe, você vai ter que comprar o jogo de novo por R$350, você vai ter que recomprar o jogo. É ou não é a mesma coisa dos remasters? Ou seja, o que adianta você lançar, então, uma retrocompatibilidade, basicamente, né? É quase uma coisa de remaster, você tá comprando um remaster aqui sem você poder fazer o upgrade numa versão que você já tinha. É um remaster, os caras já estão vendendo o remaster de Horizon Zero Dawn. É basicamente isso, só que lançado ao mesmo tempo. E eu lembro que isso aconteceu com o Persona 5. O Persona 5, ele saiu, acho que, pro Play 3 e pro Play 4 era o mesmo jogo, ele não tinha mudanças, né? E você tinha que comprar em um e no outro. Não dava pra você comprar um pelos dois, se eu não me engano, era assim. Só que, no Persona 4 e no Play 3, você já tinha ciência de que o jogo não tinha retrocompatibilidade. Agora a gente tem retrocompatibilidade, então não faz muito sentido você ter que comprar o jogo de novo se você quiser jogar uma versão dele melhorada pra aquele console, né? O máximo, e ainda meio errado, na minha opinião, era você comprar um upgrade de R$50, sei lá, como fosse o Ghost of Tsushima. O certo era gratuito, vocês sabem, né? Mas, pelo menos isso. Só que você ter que comprar uma versão de novo, ou comprar logo a Deluxe, pra no futuro, se você quiser pensar nisso, é absurdo, cara. É absurdo. É muito tosco. É quase uma venda casada, se você for parar pra pensar, né? E assim, você pode falar, ah, a Sony só anunciou esses preços ainda, não anunciou a versão de upgrade nem nada. Então, existe uma nota de rodapé falando, pros jogadores que estão procurando ter acesso pra versão PS4 e PS5, por favor, compre a edição Deluxe, a Collectors, que é a física, ou a Regala também, que é física, tá? E isso daí não se aplica às versões básicas, às versões specials. Então, ele meio que deixa claro aqui, que você não vai receber um upgrade gratuito ou pago do Horizon. Só se você comprar a versão de 400 reais, se você já quiser ter as duas versões, ou depois recomprando o jogo pra versão de PS5. Tosco. Absurdo, né? Eu não tenho o que falar aqui. Isso daí é resultado de muita gente aceitando, a gente vai aceitando as paradas aí, vai tentando passar pano, vai falar, ah, mas veja bem, não sei o que, não sei o que. E aí, uma faz, dá certo? As outras copiam, mano. E aí, é isso que tá acontecendo agora, né? Espero que com essas reclamações, a Sony volte atrás, tá? Volte atrás, e tente lançar uma versão de um upgrade, mesmo que seja pago. Eu acho que é menos pior, né? Só que ainda é ruim. Mas, enfim. E outro problema, é que a galera tá falando que a Sony mentiu, porque ela já tinha comentado, aí, né? O Ryan tinha comentado, que essas versões viriam de graça. Mas, eu tava vendo uma discussão lá, que teve lá no Twitter, inclusive, se não me seguem, segue aí, o link tá na descrição, tá? Lá do Pedro e Cearota, ele tava comentando, junto com o Blader lá, que parece que foi um erro de tradução. Ele tava querendo falar, aí, que o que era o update gratuito, era o dos lançamentos iniciais do console, que era o Sackboy e o Miranha. Mas, na conversa, meio que dá pra entender, que ele inseriu Horizon Zero Dawn, no PlayStation Blog, tá? Eu vou deixar aí, pra vocês lerem a mensagem. Ele fala assim, ele fala o seguinte, né? Além disso, sabemos que a comunidade do PlayStation 4 irá migrar pro PlayStation 5, em momentos diferentes, e estamos felizes em anunciar que as versões de Play 4, né? Do Marvel, Miles Morales, Sackboy, e Horizon Forbidden OS, também serão lançados pro PlayStation 4. Apesar desses jogos terem criado pra aproveitar as qualidades de nova geração do PlayStation 5, com carregamento, blá 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 blá, né? A versão digital de jogos lançados no PS4 inclui uma atualização gratuita para consoles de PlayStation 5, tá? Então, você vai ter uma atualização gratuita do Horizon Zero Dawn, como ele falou aqui. Parece que foi um erro de tradução, né? E que ele só tava incluindo os lançamentos. Mas ficou ambíguo, sabe? Ficou ambíguo, deu pra entender, deu pra passar a mensagem pra galera, que não é bem assim, né? É... Realmente ficou estranho isso aqui que eles falaram. Mas, tem uma outra entrevista, aí, né? Que ele deixa um pouco mais claro que realmente parece que era a intenção de lançar isso aqui gratuito e eles mudaram de ideia. Mas, lá no Washington Post, né? Tem uma matéria sobre o PlayStation 5 que eles conversam com o Ryan e eles comentam sobre o fato de que, ah, os players com o PlayStation 5 vão se sentir mal pelo fato de que os jogos meio que vão ser parados pra poder acompanhar o PlayStation 4, como é transição de geração, né? Acaba que teriam coisas que poderiam ser mais aproveitadas e elas não são porque o jogo também vai ser lançado no PlayStation 4. E aí, ele falou pra o pessoal não ficar desanimado com isso que as versões de PlayStation 5 desses jogos elas são reconstruídas pra poder tomar vantagem das features do PlayStation 5. E nós temos, né, ideias de upgrade do PlayStation 4 para as versões de PlayStation 5 de graça. Tá? E ele fala isso novamente. Vale falar que nessa pergunta, né, ele comenta de Horizon Forbidden West. Ele fala, né, que o Horizon Forbidden West e o Spider-Man eles não são exclusivos. Né, eles vão estar lançando o PlayStation 4 também e isso pode atrasar. E isso foi a resposta dele. Então, ele deu a entender junto com a pergunta que o Horizon também viria gratuito e não veio. Então, parece que realmente foi uma mentirinha aí e eles tentaram meio que encobrir que ficou ambíguo ou tá dando essa ideia de que ficou ambíguo ou que parece mas que dava pra ser muito bem interpretado assim e muita gente interpretou dessa forma, né. Mas então é isso, né. Basicamente é isso. Bem ruimzinho isso aí que eles estão fazendo. Espero que a galera reclame bastante e que eles lancem um upgrade, tá. Porque você é obrigado a comprar duas vezes o mesmo jogo ou pagar muito mais caro. 150 reais mais caro pra você ter uma versão que você pode jogar no futuro e você não sabe ainda. é muito ruim. É dar um gosto bem amargo na boca e é bem sacanagem o que eles estão fazendo. Então esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado pela visualização. Beijos, abraços e fui!